Oi crianças, oi famílias, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Keyla do Sem Maria Natividade Machado do Bersalho 2 E hoje eu vim com uma proposta para vocês famílias estarem fazendo com os nossos bebês Essa proposta, ela traz possibilidades com grãos de arroz coloridos Eu estarei mostrando para vocês como que eu fiz essa coloração e o que eu utilizei E em seguida eu vou estar mostrando as possibilidades de materiais que vocês podem estar utilizando Então vamos lá? Para essa proposta, nós estaremos utilizando grãos de arroz cruz Mas caso vocês prefiram, vocês podem estar utilizando também os grãos cozidos Estaremos utilizando também a anelina ou também pode ser o corante alimentício Eu estarei utilizando os corantes nas cores rosa, roxo, marrom e amarelo Mas caso vocês não tenham nenhum tipo de corante em casa Vocês podem estar buscando no nosso canal do Sem Maria Natividade Machado Que lá tem outras sugestões ou possibilidades de tintas naturais ou tintas comestíveis Para que os nossos bebês possam estar manuseando Agora nós estaremos acrescentando a cor roxa E esse foi o jeito mais fácil que eu encontrei de estar fazendo essa tonalização Que é colocando em um pote plástico e vedando Em seguida vocês estarão mexendo Até vocês perceberem que o arroz já está todo tonalizado Olha só O arroz ficou todo tonalizado Na cor roxa E agora é só disponibilizar para os nossos bebês se divertirem Agora eu estarei mostrando sugestões de materiais que vocês podem estar utilizando Para estar proporcionando esta vivência com os bebês E com os arroz coloridos Então vamos lá? Bom, então aqui eu trouxe uma variedade de materiais que vocês podem estar disponibilizando Para os nossos bebês que estarem realizando esta vivência Vocês podem estar utilizando A caixa de papelão Aqui é uma tampa Nesta tampa vocês podem estar disponibilizando Os grãos de arroz Para que eles possam estar vivenciando junto com os brinquedos Pode ser com materiais não estruturados Eles vão estar colocando na tampa Tirando da tampa Vão estar explorando da maneira que eles preferirem Podem estar acrescentando Bichinhos, animais O que vocês tiverem E o que eles gostarem de acrescentar também Vocês também podem estar utilizando o refratário E utilizando potes Onde eles vão estar adicionando Colheres pequenas Pode ser colheres grandes Pode ser Essas colheres plásticas E isso vai estar ajudando A desenvolver a coordenação motora Fina dos nossos bebês Como também a percepção visual O tato E aqui também eu trouxe O arroz cozido Esse aqui vai estar ajudando Eles a estarem Explorando Descobrindo Realizando novas descobertas Ele está bem cozidinho Esse arroz Ele pode virar uma massinha De arroz E aí eles vão poder Até degustar Porque esse aqui está Cozido Vocês podem estar disponibilizando Tampas Que estejam em desuso Variedade de potes Todas essas possibilidades Provavelmente vocês têm em casa Peneira Eles vão estar Descobrindo A partir do que vocês Proporem para eles E agora é só se divertir A partir do que vocês 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 Então é isso Então é isso famílias Eu espero que vocês Tenham gostado Que vocês possam estar Proporcionando Esta vivência Para os nossos bebês Que eu tenho certeza Que eles vão gostar Muito E vocês podem estar Brincando com eles também De fazer o comidinha E o fazer de conta Vai estar estimulando A imaginação Dos nossos bebês E no momento da brincadeira E no momento da brincadeira É importante também Que vocês Pronunciem O nome dos utensílios O nome dos objetos Para que eles se apropriem Da linguagem oral Então um beijo E até a próxima E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí